Então, meu povo, tudo certo com vocês? Bom, se tem uma pessoa nesse YouTube que é contraditória, essa pessoa sou eu. Pode marcar aí no seu caderninho. Ela é contraditória. Por quê? Eu falei que não ia mais fazer vídeo de fofoca, não ia fazer mais vídeo de informação, não ia fazer mais vídeo comentando nenhum bafão, não foi? Pois é, me arrependi, cá estou eu pra fazer justamente isso. Porque assim, como tem muita gente que tá aqui no canal que gosta do conteúdo de maquiagem, tem muita gente que tá aqui no canal que gosta de ouvir o que eu tenho pra falar das coisas. Porque a gente trabalha com a verdade, com fatos. Então, vamos lá, né? Estamos aqui pra fazer um vidinho de... Não é fofoca, gente, porque tá todo mundo falando, tá bem exposto o caso, que é o caso da Sara Pôncio, da Letícia Almeida, tá? Que é aquele vucu-vucu no vacu-vaco que todo mundo fica chocado e parece novela mexicana. Então, eu fui fazendo minhas anotações conforme foi tendo a confusão toda, né? E cheguei no meu ponto de vista, tá? Vamos começar que todos estão errados nessa história. Mas, Carla, até a Sara tá errada nessa história. Sim, no meu ponto de vista, até a Sara está errada nessa história. Por quê? Porque eu entendo que talvez ela seja uma garota muito bem resolvida, tá? E que não viu maldade em deixar a sua melhor amiga com o seu marido e um outro cara numa sala, enquanto ela subia a cuidar sozinha do bebê. Eis que aí, pra mim, foi o erro dela. Porque se os dois são pais, se a criança tinha que subir e descansar, o divertimento tinha que ter acabado para os dois, e não pra um só. Eu já passei por esse tipo de situação, eu sei o quanto a mulher se sente mal, não adianta ela vir com essa lenga-lenga de santa, a Madre Teresa de Calcutá, que pra mim não rola. Eu acho que, a não ser que fosse uma obrigação, ele estivesse trabalhando, ele tivesse, sei lá, ele tivesse dado uma festa, aí sim, ela subiria, faria a criança dormir e ele teria que cumprir com o papel social dele. A partir do momento que estava a cunhada e um amigo que era da casa, eu teria pedido pra pessoa, olha, dá licença, mas meu filho é pequeno, precisa dormir e a gente vai se recolher. Beleza, beleza. Não tinha dado merda se isso tivesse acontecido. Segundo, Jonathan é errado? Jonathan é errado, por quê? Porque Jonathan devia respeito à Sarah, tá? Ele era marido dela, ele era cunhado do cara que foi corneado, ele era namorado da... Não me embana nem entenda, mas enfim. Ele tinha compromisso com a Sarah e ele era cunhado do Saulo. Então, ele é errado, sim, pelo que ele fez. Não tiro a parcela de culpa dele nessa situação. Saulo é errado? Saulo, louco se vê falar dele, né? Nesse rolo todo se vê mais um pós-Saulo, atitudes erradas que o Saulo tomou depois que essa história veio à tona, que inclusive veio à tona por conta de um depoimento do Saulo que expôs a criança. E aí eu acho que está o maior erro dele, porque se ele tivesse deixado essa história particular no privado, a Madalena não teria sido exposta, tá? E uma criança tão pequena não teria uma história tão particular, tão pesada, divulgada para os sete ventos, tá? Letícia. Letícia, para mim, sim, foi a maior errada na história toda. Não adianta você querer poupar as partes. Todos têm a sua parcela de culpa, porém, ao meu ver, mesmo o Jonathan tendo compromisso com a Sarah e ele tendo traído, ele foi muito errado por ter traído. Não tiro essa parcela de culpa dele, jamais, e acho que cada um tem suas responsabilidades. Não sei se eu teria a maturidade que a Sarah teve de perdoar e de seguir com o casamento, com a história toda exposta da forma que foi, sabe? Letícia foi errada porque ela não traiu uma pessoa, ela traiu duas pessoas, sendo que uma ela chamava de amiga, dormia na casa, era amiga para cima e para baixo, ela tinha uma relação praticamente de irmã, então eu acho que essa traição é muito forte, tá? Ela traiu sentimento, ela traiu amizade, ela traiu confiança. Letícia traiu o namorado, que era irmão da sua amiga, então foi uma traição muito pesada, tá? Ela e Saulo sempre tiveram, como foi divulgado em um relacionamento de idas e vindas, o que eu acredito que contribuiu na cabeça da Letícia meio que para ela se deixar levar nessa situação toda, tá? Mas a Letícia, além de ter traído o namorado e a irmã, né? A amiga, ela traiu a família que confiava nela, que abriu as portas para ela morar naquela casa, que confiou na palavra dela de que aquela criança que ela estava esperando era do Saulo, porque eu acho que a partir do momento que a mulher tem uma relação fora do seu relacionamento, tá errado, tá? Mas já que ela não se protegeu, porque ela poderia ter tido esse relacionamento, esse caso, esse affair momentâneo que ela teve ali com ele porque eles estavam bêbados, tá? E esse caso poderia nunca vir à tona se eles tivessem se prevenido, coisa que não aconteceu. Então, como eles não se preveniram, eu acho que a primeira coisa que eles tinham que ter feito, isso foi algo que foi falado até na entrevista da Antônia Fontenelle com a Sarah, Jonathan e Letícia tinham que ter sentado, senão no dia seguinte, quando viram que ela estava grávida mesmo, exposto a toda a realidade, e tudo o que poderia vir a acontecer. Com certeza o Saulo largaria de Letícia? Com certeza. Eu acho que o Saulo, pelo que a Sarah falou na entrevista com a Antônia Fontenelle, o Saulo não tem o sangue de barata que a Letícia tem. Porém, todo mundo está colocando a Sarah como mártire, como santa, e nem de longe ela é isso. Assim, é uma sequência de acontecimentos que você vê que ela não é essa santa que estão transformando a Letícia. Ela, por si só, não quer ter essa imagem de santa, porque na entrevista com a Antônia Fontenelle, ela deixa bem claro, ela conta os fatos, sabe? Ela não passa essa imagem de santa. Mas por ela falar que perdoou, que perdoou pela Madalena, todo o acontecimento, o pessoal está canonizando praticamente Sarah. Coisa que eu acho errado, tá? De tudo isso que você pode tirar como lição, se você fez uma merda, conte-a logo, não deixe estourar depois de um ano e pouco. Hoje, a maior prejudicada é a Madalena, porque ela tem um pai que gosta dela, um pai de consideração, que é o Saulo. Tem o Jonathan, que é o pai de sangue biológico. E tem a família toda do Saulo, que gosta muito da menina, que quer conviver com a menina, que a menina estava acostumada, ficava lá na casa deles, tinha a guarda compartilhada, até todo esse estardalhaço ser exposto. E hoje, a menina vive aí com a mãe, que deve estar surtada no meio dessa confusão toda, no meio de brigas que já foram parar até dentro da delegacia. E isso foi virando uma bola de neve. Eu vejo muita gente falando, nesse caso, sobre sororidade, né? Sororidade, você tem que ter com a pessoa que cuida de você, tá? Não com aquela pessoa que te apunhala pelas costas. Eu jamais teria sororidade com uma pessoa que me apunhalou pelas costas. E assim, se eu posso falar uma coisa, essa história não acabou, tá? Essa história tá só na metade. Eu acho que ainda vem muito mais aí, porque se eu tivesse na pele da família da Sara, eu brigaria pela guarda da Madalena. Então é essa a minha opinião. Sei que muita gente não vai concordar com ela, mas vamos fazer o quê, né? Nós estamos aqui pra agradar todo mundo, né? Então é isso. Se você assistiu até aqui, deixa o seu like, compartilha o vídeo, um beijo, e até o próximo vídeo.